A fiscalização do Ibama divulgou o balanço das multas aplicadas em todo o país no primeiro semestre de 2015. No total foram 7.405 autos de infração que resultaram em 1 bilhão e 200 milhões de reais em multas. A região norte foi a que teve o maior número de crimes ambientais identificados, seguido pelo sudeste e pelo nordeste. O Pará foi o estado que teve o maior número de multas aplicadas. O desmatamento ilegal, sobretudo na Amazônia, foi o ilícito ambiental mais cometido no Brasil. E os esforços do Ibama na região resultaram em quase 2.500 autuações. De Brasília, Rafael Gasparotto.